Fórmula 1 Conta-se e faz um... Bom, esse é o livro de Histórias Histórias de superação de 25 atletas de várias modalidades esportivas de várias épocas do esporte nacional, gente como Fittipaldi, Raiklo Senna Taffarel, Silas Jorginho, César Sampaio César Maia e muitos outros Eles contam histórias Eles andaram com Deus e contam como é que o Deus deles funciona Sim E ele é um livro que tem testemunhos e ele tem um conteúdo muito forte porque eu comparo a diferença entre um tratado de teologia e um testemunho é que um é teologia a lógica de Deus e o outro trabalha mais com humanologia como esse pessoal recebe e percebe e vê a ação de Deus na vida deles de uma forma prática Ou seja, então não é um livro de autoajuda Ajuda do alto É, é autoajuda com L Ajuda do alto Ajuda do alto, né? Que é muito mais forte que a autoajuda Com certeza, né? Ela está limitada a minhas próprias paquedas E a autoajuda do alto não tem limite Alex, existe um outro canal que as pessoas podem visitar um pouco da sua história um pouco da sua vida o que você fala nos seus livros que também tem outros aqui também, pessoal Alex Dias de Beiros muito além de sucesso e significado Esse foi o quinto? Esse foi o quinto livro Esse é o quarto É mais que vencedor Menos a ser campeão do mundo Menos a ser campeão do mundo é mais que vencedor Esse é mais biográfico para falar mais da minha história As pistas Bem ilustrado, né? Bem ilustrado, é Bacana Aqui, Jaqueline, deixa eu olhar aqui rapidamente Livro de aventuras Livro de aventuras, né? De alguém que andou com Deus e viu coisas incríveis Muita história para tentar É E aquela coisa, né Alex? Aí você tem que aprender com as pessoas que passaram por dificuldades passaram por lutas e tem muito a nos ensinar com a sua experiência, superação Não é isso? Existe algum outro lugar na internet um site que as pessoas podem conhecer um pouco mais sobre a sua história sobre a sua vida? O site é www.forçaparavencer.com.br Então onde é que ele vai filmar aqui? .br Beleza www.forçaparavencer.com.br Beleza Alex, tá feliz? Tá com a gente aqui hoje? Feliz pra caramba Dia 23, não é isso? É Aqui em outubro na Igreja da Orla de Niterói Alex, hoje disse uma palavra pra gente muito emocionante falando dessa importância, né? Da nossa vida com Deus dos valores a missão da igreja também de você falar não se calar, não é isso Alex? Alex sempre foi uma pessoa no mundo que ele viveu do esporte que nunca se calou Então Alex, a gente quer agradecer hoje a sua presença aqui essa sua simpatia essa sua alegria seu testemunho Deus te abençoe Deus te abençoe bom estar com você Alex de Ribeiro Força pra Viver Desculpa Força pra Vencer Um abraço Tchau Aí eu sempre falo sempre isso, né? Que a gente vai divulgar na nossa rede social Fajac Fotografia Fajac É, que é a nossa empresa tratando a sua imagem com carinho Um abraço, tchau 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 Eu quero te servir Eu quero te obedecer Tchau Que tchau Tchau Eu quero te ver como me dá vida Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto